Clientes de um banco do bairro da Calçada, aqui em Salvador, viveram momentos de pânico hoje. Bandidos aproveitaram o horário de abastecimento dos caixas eletrônicos para assaltar a agência. Houve confusão, os criminosos conseguiram fugir e muita gente passou mal. Uma multidão parou na frente da agência. O banco estava lotado na hora do assalto. A polícia manteve todos os clientes dentro do estabelecimento para colher depoimentos e fazer revista. Seu José aguardava a mulher. O funcionário do banco ligou avisando que ela tinha passado mal. A gerente foi que ligou para mim. Atualmente ela não podia falar, mas ela se recuperou. A equipe médica da SAMU está aí atendendo o pessoal. Quando ela melhorou, ela falou comigo por telefone. Mesmo a situação de seu Paulo, a mulher dele desmaiou com a confusão. Eu estava ligando para ela e uma pessoa que respondeu no celular dela, dizendo que esse banco estava sendo assaltado e ela se encontrava aqui dentro e estava desmaiada. Saí para pegar o carro, para pegar meu sobrinho, que continua aí dentro. Ele está aí dentro. Aí quando eu cheguei aqui, que eu vi ele demorando, eu desci do carro, vim aqui, ele aí fazendo um sinal para eu ir embora e um bocado de gente no chão. Aí eu saí e estava aguardando ele até agora. Era por volta do meio-dia quando o tesoureiro do banco foi reabastecer os caixas eletrônicos. Nesse momento, dois homens entraram na agência e renderam o funcionário. Houve muita confusão. Os bandidos conseguiram levar parte do dinheiro. A polícia permaneceu por mais de duas horas dentro da agência. Não houve troca de tiros, mas ao perceber o assalto, muita gente correu. Alguns clientes caíram no chão, tiveram ferimentos leves e foram atendidos pelo SAMU. Cerca de uma hora e meia depois, mulheres e crianças começaram a ser liberadas. Terrível, terrível. Como é que teve troca de tiros? Não sei, não dá para falar. Todo mundo saiu correndo, foi mil e um agente aí sendo pisada. Muito abalada, a mulher de seu José falou do desespero que passou. Eu não vi nada, eu só vi, foi parecendo que estava tudo se acabando e eu me joguei no chão. Com a liberação das mulheres, a polícia deixou apenas homens dentro da agência. Todos foram interrogados. Segundo os policiais, pelo menos outros dois bandidos participaram da ação e ficaram do lado de fora prestando apoio. Funcionários foram liberados e a agência interrompeu as atividades. Somente às duas e meia da tarde, todos foram liberados. A polícia permaneceu no banco. As imagens do circuito interno vão ajudar na investigação. Ainda não se sabe a quantia levada pelos bandidos. Um bocadinho. Obrigado.